Oi pessoal, meu nome é Karine e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu resolvi construir uma base no oasis. O pedido para a construção dessa base foi feito nos comentários do último vídeo de construção, que foi uma base inicial, então se vocês tiverem interesse em ver alguma construção, não esqueçam de pedir nos comentários que eu posso tentar fazer para vocês, tá? Eu nunca fiz uma base no oasis, mesmo quando eu estava jogando no survival, então essa construção foi um desafio para mim. Eu gostei bastante do resultado e espero que vocês consigam usá-lo no mapa de vocês. Então, vamos à construção. A primeira coisa que eu fiz foi remover os quatro cantos em volta do laguinho do oasis e em cada um desses cantos plantar uma árvore. Depois eu cerquei cada uma das árvores com muros de madeira e bati até eles ficarem bem pequenos para dar uns detalhes. Eu queria deixar o mais natural possível, assim, por muitos pisos diferentes, para toda a essência do oasis, toda essa essência de natureza permanecer. Depois de fazer todos os detalhes em volta do lago, eu comecei a separar, a tirar o piso nos quatro lados e por dois pisos de madeira, que é onde vai ficar cada uma das coisas que a gente precisa normalmente. Depois comecei a ajeitar a forma do oasis. Eu queria muito deixar a forma natural dele, que é... eu não sei que forma é essa, mas é uma forma bonita e eu gosto. E eu não queria fazer nada que mexesse nessa forma. Então eu comecei a colocar os muros em volta para fazer uma proteção, o que essas cercas não protegem muito, mas ainda assim faz uma proteçãozinha e deixa mais bonito. E esses muros novos da atualização eu gostei bastante e achei que combinou. Depois eu comecei a preencher os espaços com as coisas que normalmente nós usamos na base. São as panelas, os crockpots, as máquinas que a gente usa, a tenda para dormir, tudo isso que a gente precisa. Então eu comecei a preencher os espaços com 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 os espaços. Para ter uma parte do projeto, eu vou me esquecer os espaços com 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 os espaços. Eu escolhi um dos lados e comecei a fazer a área da fazenda. Eu não queria que fosse muito grande porque eu não sei qual é a distância em que a proteção do oásis contra fogo acontece. Se é só naquela área ali perto dele ou se expandir mais um pouco ainda funciona. Então eu só expandi um pouquinho e comecei a encher com os trofos de grama para poder ficar parecido com a área principal. Por via das dúvidas eu botei um flingomatic no meio porque nunca se sabe né. Esse jogo gosta de matar a gente de tudo quanto é jeito vai que pega fogo em tudo do nada. Então eu botei um flingo ali no meio e comecei a cercar a área com o muro de pedra e as cerquinhas antes de começar a pôr as fazendas. Eu fiz um muro para separar a área principal da área da fazenda e coloquei alguns espantalhos para decorar. E ainda também coloquei uma gaiola porque eu tinha esquecido. Do lado da área da fazenda eu puxei mais um espaço para fazer um lugar para as abelhas. E também coloquei mais um flingomatic porque é bom prevenir né. A gente nunca sabe o que vai pegar fogo. De volta à área da fazenda eu comecei a plantar algumas juicy berries e algumas berries normais. E também usei os baldes de cocô para decoração da fazenda. Porque eu acho os baldes de cocô perfeitos para esse tipo de decoração. Não sei quem criou, não sei quem teve a ideia desse balde, mas eu te amo. Depois de gritar histericamente pela skin que eu tinha ganhado e fazer minha mãe pensar que eu estava doida. Eu comecei a fazer a entrada da base colocando o chão de cobblestone. Depois disso eu escolhi um dos últimos lados da base que tinha sobrado para poder fazer uma área de plantação de gravetos e grama. Claro eu botei um flingomatic também porque é melhor prevenir novamente do que remediar e só a base inteira pegar fogo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa base. Essa é a primeira vez que eu faço uma base no oasis então eu não tenho certeza se é assim que o pessoal faz normalmente. Se vocês gostaram deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. E também se quiserem fazer algum pedido de construção, de base, alguma coisa temática. Não esqueçam de deixar nos comentários o que eu posso fazer para vocês. Obrigada por assistirem até aqui. Até mais, tchau tchau.